Eu não te conheci Na luz negra eu não te conheci Estavas diferente No meio dessas gentes Confesso que foi surpresa pra mim Eu não te conheci Na luz negra eu não te conheci Estavas diferente No meio dessas gentes Confesso que foi surpresa pra mim Eu andava pelas noites como louco Na esperança de uma hora de encontrar Mas agora, meu amor, estamos juntos Esta é a hora de nós dois comemorar O nosso encontro Encheu de alegria O meu coração cheio de sofrimento Eu não te conheci Na luz negra eu não te conheci Estavas diferente Estavas diferente No meio dessas gentes Confesso que foi surpresa pra mim Eu andava pela luz negra Eu andava pelas noites como louco Eu andava pelas noites como louco Na esperança de uma hora de encontrar Mas agora, meu amor, eu andava pelas noites como louco Neste momento Encheu de alegria O meu coração cheio de sofrimento Eu andava pelas noites como louco Eu andava pelas noites como louco Legenda Adriana Zanotto